Olá, seja bem-vindo, me chamo Roberto. No episódio de hoje falaremos sobre a doença bacteriana Clostridium botulinum. Aproveite e já se inscreve no canal e ative os sininhos da notificações. Lembrando que essa enfermidade faz parte do complexo de doenças da clostidiose, então não esqueça de ver as outras para melhor compreensão desse vídeo. Link nos cards e na descrição. O botulismo é causado pela ingestão de neurotoxinas da bactéria Clostridium botulinum, que são formadas no processo de decomposição da matéria orgânica vegetal, ou carcaças de animais mortos, podendo ser encontrada na água, no solo e alimentos. Caracterizada principalmente pela paralisia da musculatura esquelética, podendo acometer mamíferos, aves e peixes. Os tipos C e D estão mais comumente envolvidos nas intoxicações dos bovinos. Vejamos sobre o Clostridium botulinum. Clostridium botulinum pode estar presente no intestino e fígado e na câmara de anaerobiose em processo de putrefação, encontra-se em condições de se multiplicar e, portanto, produzir a toxina botulínica. Mas a simples presença do agente bacteriano não se configura como diagnóstico conclusivo, visto que Clostridium botulinum é uma bactéria telúrica, sendo facilmente encontrada na natureza. Por suas características de agente anaeróbico, além dessa condição, necessita de pH, temperatura e nutrientes adequados ao seu desenvolvimento e à produção da toxina, condições essas não encontradas no organismo vivo adulto. Vejamos sobre os sinais clínicos. A quantidade de toxina ingerida e a susceptibilidade do animal determinam o período de incubação e a evolução clínica. Quanto maior a quantidade ingerida, menor é o período de incubação e mais rápida é a evolução clínica. Portanto, após a contaminação, o animal começa a ter dificuldades para levantar os membros posteriores e, o animal tenta se locomover, se alimentar, e não consegue. A percepção sensorial se mantém mesmo depois de estabelecida a paralisia muscular esquelética. Dois sintomas importantes se destacam do botulismo, são a diminuição dos movimentos da cauda e a perca do tônus da musculatura da língua. Entretanto, alguns animais podem não apresentar esses sintomas no curso da doença. O apetite permanece inalterado em alguns animais, que geralmente manifestam movimentos mastigatórios lentos e conseguem inclusive ingerir água. Na fase final da intoxicação os animais entram em decúbito lateral e morrem em períodos variáveis, sem apresentar normalmente movimentos de pedalagem. Além disso, é uma patologia de ocorrência casual nos pequenos ruminantes. Vejamos sobre o diagnóstico. O diagnóstico do botulismo pode ser feito da seguinte forma. Através dos dados de anamnese e exame físico, onde são observados os seguintes sinais. Em coordenação motora, apatia, cabeça voltada para o flanco, decúbito externo-abdominal, paralisia flácida dos membros posteriores e morte por paralisia cardiorrespiratória. Para a confirmação da doença, deve ser por meio de detecção da toxina botulínica no soro do conteúdo intestinal e no fígado, utilizando o método de soroneutralização. Vale destacar que, mesmo que um animal não tenha morrido por botulismo, seu cadáver pode ser fonte de intoxicação botulínica para outros animais. Vejamos sobre as prevenções. Avaliar além dos sintomas do caso clínico apresentado, também, possíveis fontes de contaminação, em reservatórios de água e alimentos destinados aos animais. Avaliar a presença de carcaças de animais nos pastos também deve fazer parte desse processo. Avaliar se existe um calendário sanitário na propriedade e se este calendário contempla vacinas contra o botulismo. Fazer a vacinação anualmente. As vacinas normalmente são polivalentes. Vacinar as fêmeas gestantes quatro semanas antes do parto e os filhotes com dois meses de idade. Vacinar os animais em casos de surtos. Fazer a necrópsia, mesmo sem a presença de alterações macroscópicas apresentadas. Deve-se coletar o conteúdo do rumen, do intestino e fígado, e enviar para análise. Vejamos o que fazer caso a doença já esteja acometendo os animais. Identificado o botulismo, há ações a serem tomadas. O soro antibotulínico é uma opção e deve ser aplicadas 40 ampolas em cada animal já doente, e duas em animais que ainda não apresentaram sintomas. O custo-benefício do medicamento é baixo, pois cada ampola custa em torno de R$ 10, o que somaria um gasto de R$ 400 por animal doente. Uma técnica que pode ser utilizada para a confirmação da doença é realizar o envio de amostras, 100 gramas de fígado, 20 ml de líquidos ruminais e 20 ml de líquidos intestinais para o laboratório. A comprovação é feita quando em pelo menos em um dos materiais é detectado a toxina. No entanto, é mais eficiente o diagnóstico através do quadro clínico patológico e epidemiológico do animal. Vejamos sobre o tratamento. Inexistem drogas antagonistas efetivas para neutralizar o efeito neuroparalítico da toxina botulínica. Estabelecido o quadro clínico, a antitoxina não tem mais capacidade de neutralizar a toxina já fixada ou internalizada no axonil, motivo pelo qual tem pouco sucesso na reversão do quadro clínico já consolidado. Vejamos sobre o controle e prevenção. Deve-se fazer a retirada e incineração de cadáveres das pastagens. A suplementação mineral com os níveis necessários de fósforo. E a vacinação com toxóide botulínico bivalente C e D de boa qualidade são as medidas a serem adotadas para se evitar o botulismo associado à osteofagia. Na eliminação de cadáveres deve-se utilizar sistematicamente a incineração a campo ou ainda a compostagem, que é um processo ambiental e sanitariamente seguro e adequado. Água e alimentos de boa qualidade devem ser fornecidos aos animais, em conjunto com a vacinação do rebanho. Não se deve utilizar a cama de frango na alimentação de ruminantes. Animais vacinados pela primeira vez devem receber um reforço, preferencialmente 42 dias após. Em seguida, a vacinação é anual, devendo ser imunizados todos os animais com idade acima de 4 meses. Uma maneira prática de aumentar a sua eficácia é vacinar os animais antecipadamente às épocas em que historicamente aumenta a ocorrência do botulismo. Considerações finais O botulismo nos ruminantes é causado por neurotoxinas produzidas principalmente pelo Clostridium botulinum, e essas as toxinas estão entre as mais potentes da natureza. Classificadas dentro dos tipos AG, elas são antigenicamente distintas, apresentam ação farmacológica semelhante e variações de susceptibilidade nas diferentes espécies animais. Existem duas formas de apresentação do botulismo nos ruminantes domésticos, o endêmico e o esporádico. Vale destacar que, o Clostridium botulinum é um micro-organismo anaeróbio esporulado e putrefativo, encontrado no solo, água e trato digestivo de diversas espécies animais e do homem. E em condições ideais o micro-organismo produz a neurotoxina botulínica. A presença de carcaças em decomposição na pastagem cria condições favoráveis à ocorrência do botulismo, uma vez que aumenta a contaminação ambiental pelos esporos da bactéria. As categorias animais mais frequentemente acometidas no botulismo são as fêmeas em fase reprodutiva, seguido dos machos de engorda e animais jovens. Por fim, o botulismo é uma doença que causa grande mortalidade. Não existe tratamento prático e economicamente viável para o animal infectado. Entretanto a doença pode ser controlada no rebanho adotando-se três medidas principais, eliminando a fonte de contaminação, vacinando o rebanho contra a doença e dando suplementação de fósforo para os mesmos. A prevenção é a melhor forma para se combater o botulismo. Se você chegou até aqui agradeço sua atenção, aproveite e deixe seu like. Abraços! Abraços!